Música Oi pessoal, no vídeo anterior a este eu ensinei como fazer os sugar cookies, biscoitos feitos de açúcar para presentear no natal. Mas todo biscoito caseiro merece uma bela cobertura, você não concorda comigo? Então, vou lhe ensinar uma receita muito fácil de fazer e ótima para confeitar, o glacê real. Você vai precisar de 400 gramas de açúcar de confeiteiro do tipo glaçúcar, uma colher de suco de limão, corantes alimentícios, pode ser líquido ou em gel, mas o em gel deixa as cores mais vivas, saquinhos do tipo ziploc ou de confeitar e palitos de dente. Coloque as claras na batedeira e bata até que fique em ponto de neve ou em ponto de bico. Coloque então o suco e bata novamente. Por último, adicione o açúcar e misture bem para que o glacê fique homogêneo. Separe o glacê e adicione aos poucos o corante e tinja um a um. Em um copo, encaixe o saquinho e encha-o com glacê. Retire o ar do saquinho. Feche o zíper dele e reserve. Agora vamos começar a parte divertida, a decoração. Tenha certeza de que os seus biscoitos já estão frios para decorá-los, ou então eles podem se quebrar com facilidade e o glacê pode derreter. Agora é com você. Solte a criatividade e faça diversas estampas nos seus biscoitos. Caso você não tenha muita criatividade, eu deixei lá no blog alguns exemplos de biscoitos natalinos, para você se inspirar e fazer os seus. Então é só ir lá conferir. Obrigado. 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 Depois de decorados, deixe-os secar por uma noite, e no dia seguinte eles já deverão estar bem durinhos. Eles duram até 20 dias se armazenados em uma lata bem vedada ou em um saquinho. Então você já pode se adiantar e começar a fazer os seus para presentear a todos no Natal. Eles também ficam lindos para decorar a árvore. E caso você o use para este fim, não se esqueça de fazer um buraquinho antes de assá-los, para pendurar depois com uma fita. Passe lá no blog para me fazer uma visita e conferir o resultado dos meus biscoitos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais para me ajudar na divulgação, e se inscrever no canal para receber mais atualizações. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho